Salve rapaziada, DJ Ruivo, direto da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 2, estamos aqui recebendo diretamente de Ribeirão Preto, essa rapaziada da hora aí, certo? MC L13 e L16, né? L16, o 13 sou eu, o 13 é nóis da Baixada, e o MC Neto aí, certo? Eu vou mandar um funk abraço aí pra Ribeirão Preto, que é uma cidade querida aí, que sempre acolheu o funk, né? Desde Murilo, Azevedo e Tramiqueiro, né? É que é meu parceiro. E falando sério, Ribeirão Preto é uma cidade que acolheu o funk de um jeito bacana, eu acho que foi uma das primeiras cidades do interior, assim, que vestiu a camisa no funk de verdade, meu. Tem outras cidades também, mas Ribeirão Preto, eu sei que sempre tem a mulecadinha que fala, eu sou lá de Ribeirão Preto, que faz, entendeu? Eu tinha lá do Botafogo, né? Botafogo, a lota de cidadão do Botafogo, Ribeirão Preto, tá ligado? Bom, mas legal, boa tarde aí, rapaziada, já boa noite, né? Tenho mais umas 5 horas aqui trabalhando, tô me apresentando pra vocês aí, quero que vocês se apresentem pra galera aí. É isso aí, vamos se apresentar aí, rapaziada. Ó, meu nome é Façao, né? Eu era o 16, meu nome é Lucas, tá de Ribeirão Preto, eu nem fui apresentar dessa vez. Vai pra influenciar. Daquele jeito. Tá ligado, J. Rui, o monstro. Ó, mano, a gente trabalhou pra caramba, né, ô Lucas? A gente trabalhou pra caramba aí, o Néstor também pode falar. J.R.I. Eu tô sempre falando pra mulecalha, que às vezes, mano, cantar em dupla é muito difícil, cara. Eu posso te falar pelo boy do Chá de Rodolfinho, a música Papo de Estouro, né? Que o Modinha lá falou que só ele fez, né? O Hugo não fez porra nenhuma, né? Mas o que não sabe tocar, não dá, ré, me pá, né? Mas, falou que se ele faz tudo, ele tem que saber tocar. Aí botamos o boy e o Rodolfinho, o Rodolfinho desceu do lado de Osasco, veio pra cá, pra baixada, né? A gente colocou a música em só sustentido, se eu não me lembro. Porque o boy tem o jeito de cantar, o Rodolfinho tem outro jeito de cantar. Então, como eu falo que dupla, pra cantar no mesmo campo harmônico que a gente cria, né? Tem que cantar no tom. Aí depois de tudo aquilo, a gente fez o boy do Chá e o Rodolfinho chegaram no denominador comum. Vai pra aí, boy, o canto em tal tom, o Rodolfinho, vocês vão abrir, tem uma mão aí, vão ceder? Aí ceder, até que então eu achei um tom bacana, e coloquei o texto pra cantar, e a música aí rodou lindo, né? Se a vida é louca, eu sou uma tan-tan-tan-tan-tan-tan. É, Modinha, que derrubo, que beijo, hein? Não tira o mérito não, hein, Modinha, que mérito tá ligando, mas é panqueiro de raiz, respeita a nós. Rapaziada, então, voltando ao assunto, mais ou menos aqui a dupla. Foi difícil, mas conseguimos. Não é? Achar um tom pra vocês cantarem no mesmo... É, rapaz, tem que aceitar uma opinião aí, porque ele não é fácil não, velho. É, porque você tem um jeito de cantar. Ele tem um jeito de cantar. Então, isso que eu falo, às vezes a gente tem que adaptar uma forma pra fazer o MC cantar, sem perder a característica dele, sem perder a personalidade. Ele canta mais melódico, ele já canta mais falado, mais um rético. E ele tava tentando cantar melodicamente, tava chocando, não tava legal. Então, a função do produtor é botar o jogador pra jogar no campo na melhor posição que ele disifera. Eu coloquei o Maio pra jogar de volante, do sireiro, e botei o Michel Basto pra jogar na frente lá, né? Não é uma Michel Basto não, agora é o Emerson. Você falou? Emerson tá rebercando, hein? Tá entendendo, rapazão? Pra vocês terem uma concepção, a função do produtor é essa. Não é só apertar o play, o hack, grava e já era. A gente viu que tinha como encaixar, e vocês vão conferir aí, produção exclusiva do DJ Rui. Não mentira, não? Não, eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá. É pesado, hein? E aí, conta para rapaziada um pouco da vida de vocês aí, como começou o funk na vida de vocês aí. Não, liberar um trito lá, sempre foi, é bem difícil tudo assim, mas lá domina bem o funk e o sertanejo. Ah, o C.T. é T. de Web, isso daí é uma virose. Aí faz o funk que é o... É um domínio no sentido de, tipo, ter um incentivo de correr atrás de querer mesmo. Porque ficar pousado só numa coisa só, você não vai pra frente nunca. Tem que querer, correr atrás e acreditar. Legal, cara. Foi o que a gente fez. Pô, bacana, cara, legal. E vocês já cantavam juntos ou vocês se conheceram na caminhada? Como é que foi aí o conteúdo de vocês dois aí? Isso, não é interessante muito. É interessante ser um junto, né? Moramos na mesma rua aí, desde pequeno aí. Então tem uma amizade, além do funk tem uma amizade, né? Mas isso é legal, hein, mano? Eu conheci uma amizade boa aí, Danilo e Fabinho, que, né? Que foi uma puta dupla aí de funk, né? E cada um foi pro seu lado devido o momento da vida, né? Cada um tem que saber também... Nada é eterno, né? Nem a nossa vida é eterna, né, irmão? Mas assim, fizeram sucesso. Dificilmente duplas que tem uma irmandade, tem uma amizade, dá ruim. Sempre dá bom, né, velho? Quando tem uma... Ah, tem que ser uma verdade, né? Porque se não for, aí não vai pra frente, não. Não, legal. Tem que apoiar o outro e seguir em frente. É a primeira música que vocês estão gravando na carreira de vocês comigo? É a primeira música, né? É a primeira música profissionalmente. É a primeira, né? Legal, né? Eu já fui uma vez no estúdio gravar a audição, mas não ficou da hora. Mas deu mais atenção hoje, hein? É. Aqui nós demos atenção, hein? Alô, modinha! Aqui te dá atenção. Tem modinha aí que, como eu não sei quantos MC aí, chega lá e nem aparece, nem bota as caras. Aqui a gente bota a cara porque a gente é funkeiro original, funkeiro de raiz. Mas, então, eu queria que vocês falassem agora qual foram os MCs que mais inspiraram vocês aí pra vocês falarem, puta, eu quero ser funkeiro, eu vou gravar. É isso que eu quero ser, é isso que eu quero seguir, mano. Quer falar? Você já fala primeiro? Ah, porque eu sou... É que nem você mesmo fala, velho. O que me inspirou é aquele cara que correu atrás, que todo mundo viu que batalhou e chegou. Mas em filosofia de vida, você se inspirou mais pela batalha do cara do que o cara cantando. É, entendeu? É, tem essa também, né? E, tipo assim, pelo canto também, mas... Né? Que nem tem alguns que é modinha, que vai, não vai de coração, vai, daqui um tempo some, não vira nada, entendeu? Eu fui mais por isso. Mas no mercado tem tanta... Foi mais pela luta, né? É, pela luta também. É, isso é legal. É difícil tu ver um moleque que tá começando e falar assim, eu tenho ele pela luta. Tem uns caras que, ah, eu quero cantar por causa do outro ali. Que é normal também. Vê um cara ali e quer... Não, pô, eu quero ser aquele cara ali, normal. Isso aí tem de monte. Mas é diferente e já começa por aí. De você se inspirar pela luta de um cara ali, pô. Pela luta privada. Isso é legal, mano. Isso é legal. Filosofia de vida, né, mano? Bacana. E o, e o, e o Neto aí? Vixão e tal, vixão. Escuto praticamente de tudo. Mas como nós sai, faz uns pinhão da hora assim, aí você tromba vários funk aí na balada. Da quebrada da favelinha mais zoada no Gagulha até os palácios dos boys e tudo, é... Tocca funk, inserta nele, geralmente toca funk pra caramba, ninguém para com funk. Eu falei, pô, um estilo da hora. Mas eu assim, curto, curto o rap pra caramba, curto vários estilos de música. Aí, é, curto escrever também pra caramba, aí eu apresentei umas músicas pros meninos aí, apresentei pra ele. Essa daí que o DJ Rubo gravou, que vai tá da hora também. Aí nós descobriu um talento, hein? Descobriu um talento aqui no mano aqui, hein? A gente tava massacrando o mano, ele falou, ele falou, irmão, solta a voz, ela é menor, ela é menor. Aí a gente foi pro faz sustenido, ele foi, aí ficou em cima do muro no faz sustenido, eu falei, não, mano, não tá convencendo. Daqui a pouco o mano soltou uma voz, isso aqui é minha música, Rubio, ele começou a soltar, eu falei, fudeu, é isso aí, mano. Fudeu o modinho, irmão. Falei, moleque, um talento, vem. Às vezes, por quê? Vem a atenção. Se eu não desse atenção, você não ia descobrir, ninguém, talvez algum produtor iria descobrir se tivesse essa paciência. Ou talvez um pouco da minha modalidade, que eu sou um cara meio, meu arócio, meu risto, meu arócio sacomani, né? Alô, arócio sacomani, meu paizão, é um dos meus professores. Então a gente tem que aprender, ó, aprendi, né? A gente tem que também tá ouvindo. Eu vou tá sempre aprendendo, ninguém aqui sabe de tudo. E legal que você aceitou e foi pra cima, vai sair uma superprodução do Didier Ruivo aí, certo? Aguardem a todas as plataformas aí, Spotify, Google Play, iTunes, Deezer, porra toda, na página oficial do Didier Ruivo. Aguardem aí, vocês vão ouvir falar muito aí do eu, MC, L16, JL? É J.R., é J.R., é Júlio, é Júlio, né? É Júlio, J.R., é J.R., é J.R., chamando de Neto, mas J.R., J.R., J.R. O cara eu vou colar pra tomar uma cerveja lá, trocar esse bingunho amigo lá. Alô, Ribeirão Preto, alô, comunidade, compartilha esse vídeo, ó, parceiro, parceiro, vem pra ele aí, ó. É Califórnia, vem pra ele aí, ó. A gente só deu risada, acompanhar a mina virgem, a mina virgem. Apareceu a mina virgem no estúdio. Depois soltou, né? Rapaziada, obrigado, irmão. Deus abençoe vocês aí, falou, mano. Tamo junto. DJ Ruivo, MB Music, Laboratório Secreto, aqui é funk de raiz, Alô Modinha. Pou, sou teu terror, é o terror de vocês, DJ Ruivo. Pou.